Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 20, domingo. Domingo, dia do Senhor. E dia 20, nós celebramos uma solenidade muito especial, que é a Assunção de Nossa Senhora. Maria que é elevada aos céus pelos anjos. Maria que é elevada e nós estamos diante de um dogma da igreja. Hoje também é dia de nós rezarmos pela vocação. Das nossas religiosas, dos nossos religiosos, dos nossos consagrados e consagradas. Um beijo muito grande. Que Deus abençoe cada um de vocês que disseram o sim, se consagraram a Deus. Não vou falar o nome de nenhuma pessoa, porque como eu conheço muita gente, então não vou falar de um e esquecer de outro. Mas todos quantos irmãos, quantas irmãs, freis, freiras, que fazem parte da minha vida e que eu tenho uma admiração muito grande. Parabéns. Parabéns pelo seu sim. Obrigado. Obrigado por colocar o seu dom, a sua vocação a serviço da igreja. O seu sim torna a nossa igreja muito mais bela. Então se você conhece um consagrado, uma consagrada, que você possa nesse dia mandar uma mensagem e dizer isso. Que o sim dela torna a nossa igreja, dela, dele, torna a nossa igreja muito mais bela. Rezemos por todos os consagrados. E vamos ouvir o evangelho de hoje. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste dia em que celebramos a Assunção de Nossa Senhora, como o Padre disse, um dogma da Igreja, uma verdade, um reconhecimento daquela que é elevada a Deus, elevada aos céus pelos anjos. A Igreja nos convida a olhar para esta mulher que dá o seu sim ao projeto de Deus, aceita ser a mãe do Salvador. E isso não faz com que ela se sinta preferida, predileta, maior do que as outras pessoas. Não, isso faz com que ela se sinta uma serva, aquela que serve. Jesus nos ensina a nos colocar a serviço. Maria também nos ensina a nos colocarmos a serviço. Mesmo grávida, vai lá cuidar da Isabel. Mesmo grávida, ela vai lá e se dirige apressadamente a casa, a uma cidade da Judéia. Quando cumprimenta a Isabel, a Isabel fica cheia do Espírito Santo. Então, Maria é portadora do Espírito Santo, é aquela que tendo Jesus, ela tem também, é cheia do Espírito Santo. E aí, Isabel tem essa experiência, também mística, essa alegria. Bendita és tu, entre as mulheres, bendita é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha me visitar? Como que eu posso merecer que a mãe de Jesus, mas esse Jesus que é Deus. E às vezes é isso que as pessoas não entendem quando nós falamos que Maria é mãe de Deus. Jesus é Deus. É o próprio Deus. É o próprio verbo encarnado. Como que eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Ou seja, até ali, a criança que estava no ventre, e a gente sabe quem é, João Batista, ele também já fica cheio do Espírito Santo. E ali, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido tudo o que o Senhor lhe prometeu. Você é abençoada, porque você acreditou. E nós somos abençoados quando nós acreditamos. E ali, Maria faz a oração do Magnífica. O Magnífica é esse louvor a Deus. Se até ali, naquele momento, Isabel está ali louvando Maria, Maria nos convida a louvar a Deus. É por isso que Maria sempre aponta para Deus. Nós somos às vezes criticados pela devoção mariana, como se ocupasse o lugar de Deus. Maria só nos apresenta a Deus. E ali ela fala, olha, minha alma engrandece o Senhor. A minha vida é poder tornar grande o Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus. A minha alegria está em Deus. Porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Eu sou serva e Ele olhou para mim. Ele me escolheu, mesmo sem ter condição para nada. As gerações vão me chamar, sim, de bendita, bem-aventurada. Mas por quê? Por mim? O poder é meu? Não. Porque é o Todo-Poderoso que fez maravilhas em meu favor. Até nós vamos ter no mês de setembro as maravilhas de Deus em mim, em minha vida. As maravilhas de Deus em minha vida, que são os testemunhos que cada um vai dar. Vocês vão escrever, vão mandar um áudio, contando uma maravilha que Deus fez na sua vida. Para que a gente possa aqui, no nosso programa, no mês de setembro, anunciar. O Seu nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Mostrou a força de Seu braço. Dispersou os soberbos de coração. Derrubou dos tronos poderosos. Elevou os humildes. Maria está ali, apresentando e mostrando a este Deus. Este Deus que não quer o mal, mas Ele quer o bem. De um Deus que Ele cuida ali daqueles que estão sofrendo. Então, entenda que a gente possa entender a cada dia o que Nossa Senhora faz e o porquê nós temos tanto carinho, tanto amor por Nossa Senhora. Porque Ela está sempre ali, elevando e mostrando o quanto Deus é maravilhoso. Então, que possamos, neste domingo da Assunção de Nossa Senhora, apresentar o nosso carinho pela Nossa Mãe, mas, acima de tudo, poder aprender com Ela como ser servo e serva de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.